salve tropinha sendo um vídeo diferente do outro também né mas esse vídeo aqui é basicamente do x lá no interno que a escala de gtm e o que vocês estão vendo aí a primeira queda na real né nós conseguimos pegar uma pontuação muito boa é mesmo lá e não se chama renegados né e renegados atualmente está em segundo lugar mas eu acho né que depois dessas três quedas a gente conseguiu pegar o primeiro com muito custo muito sufoco mas a gente conseguiu pegar primeiro lugar e aí como estamos estamos jogando muito bem jogando muito bem essa primeira queda e é isso aí tropinha só só festa o avanço só só melhora como vocês podem ver ali também tava dando um pouquinho de perca de fps no mulador que como eu disse no vídeo passado é não tem um computador muito bom para isso para gravar e jogar mesmo tempo mas a gente usa né os métodos que a gente tem disponível e o método que eu achei disponível aqui foi botar o pessoal lá nessa posição e jogar né gravar jogando mesmo e nessa hora aí a hora que nós encontramos nosso primeiro squad né para conseguir um espontinho fazer algumas cruz em cima dele galera já tava lá na frente flanqueando a casa grande eu tava de olho no bombeiro enquanto isso galera tava lá na frente na rodinha na casa grande casa branca e o inácio né que também é da nossa lá e falou que tinha gente de casa rosa eu vi gente subindo lá para o terceiro andar da casa grande vi três 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 pessoas lá tanto que quando quando eu sei que que eu tenho visão de lá que tem três lá eu já falo já ativo agora no seu momento que vocês puderam ver a gente tá buscando um posicionamento gara tá do outro lado Inácio tá no morrindo direito ali enquanto isso o brisado né que é o pedrinho tá no morro que fica em central mesmo justamente para dar um suporte para mim para o lugar na real a visão mais ampla com isso a gente tá buscando né a gente tá querendo correr atrás dos cara lá tanto que quando eu derrubo um que ele ele dá um mole eu acho que agora e não é agora não quando ele dá um mole ele sobe para o telhado né porque isso foi um erro dele ele subiu para o telhado enquanto tinha três cara mirado na casa e tinha um cercando ainda que seria o gara e tava lá ó foi nessa hora aí ó derrubei nessa hora o tntk subiu no telhado uma coisa que ele não deveria ter feito ele deveria ter esperado mais enquanto isso eu tô arranjando muita gente depois de ter finalizado o telhado de tequila e mais uma coisa essa foi a calda Marcial Marcial falou que ia quebrar nós que quebrar a gente só que eles quebraram de uma maneira errada porque a gente não cai na casa branca a gente cai o bombeiro ou a gente cai central então hoje no meio que tipo eles falaram que é quebrar a gente mas acabaram quebrando errado a notificação mas eles acabaram quebrando errado sabe aí a gente conseguiu cobrar isso muito bem com uma comunicação excelente e logo em seguida né eu não fico eu fico bom tempo na pedra mesmo tanto que quando o Inácio derruba um ouro decido flanquear pela esquerda decido ruxar na casa rosa ver se realmente tem um inimigo lá mas quando eu chego na casa rosa não tem ninguém então quer dizer tava todo mundo na casa branca todo mundo lá em cima eu tô ali buscando visão né ver se não vendo se realmente não tem ninguém na casa rosa não tinha aí eu vou flanquear pela esquerda aqui mesmo por trás do morro aí enquanto isso cara vai descendo do morro onde tem a a tirolesa enquanto isso eu tô aqui eu decido fazer uma granadinha em cima também uma granada muito bem jogada por sinal eu consegui miar dois eu tirei cento e cento e noventa e seis de um e cento e dois de outro ó vai subir o danozinho lá aí a gente decide só que a gente não decide de subir definitivamente a gente continua rodeando ali esperando né esperando eles tomar alguma decisão mas não tomaram decisão nenhuma aí que que a gente fez a gente decidiu ruxar todo mundo junto a gente pegou geral reunir para gente subir tá ligado ali eu tô batendo panela falando que eu vi gente ali a gente decide subir aí vai subir eu e nasce brisado é até assim que eu boto a cara na escada já cai da onde que eu tomei eu não sei mas eu caí aí os garotos conseguiram derrubar o resto do squad deles faltando somente dois que seria o marcial e mais um e aí eu vou dando uma reladinha de kit básica porque tá tomando gás tem oponente ali se ele me derrubar ele vai querer me finalizar com certeza eu tô olhando pela janela vendo se ele saiu da casa mas eles falaram que não só da casa estava embaixo com o pedrinho aqui não tá falando que quando o pedrinho fala que é o brisado quando o brisado fala que tá com ele já logo sai já vejo ele começa rajando aí nesse momento ele fala que é o marcial que é o marcial que seria o cara que ia quebrar a gente ele se tranca no quarto a gente começa a rajar o gelo e lá vai o marcial com o pedrinho pedrinho matou o marcial e é isso aí o pedrinho começou a farpa que não sei o que começou a mandar um monte de morte bandeirão essas coisas aí e esse aí foi o nosso primeiro squad né que a gente começou a gente encontrou e já mandou a florzinha para eles também aí a gente decide fazer a nossa rotação que é saindo de central indo em direção a safe na real né aí mais para o finalzinho da safe né nós batendo de frente com outro squad que seria o squad de major que é composto pelo padovos que major almirante e brabox a gente ficou marcando ali a safe estava favorecendo muito a gente que quando essa safe ela fecha mais para a gente de novo né aí no lado esquerdo tinha o gaara né de alpe no lado direito também tinha o pedrinho de alpe e tinha o inácio também eu tava segurando eles por baixo aqui lá em cima se eu não me engano tinha dois squad os quadros dos recrutas novos né e o squad de major o squad de major acabou levando o melhor e veio descendo e nesse que ele veio descendo eles deram de cara com a gente almirante na pedra eu tô contando tudo né tô contando tudo muito rápido né vou parar vou parar aí eu tô aqui rodeando esperando eles jogando a goza né esperando alguém descer mas aí eu deito né tentando fazer uma coisa pegar uma posição melhor só que nesse momento aí eu vi que não tinha visão lá de cima se eu botasse pelo menos a cabeça ali eles iam conseguir rajar meu capa e consegui me derrubar nessa hora o gaara falou que tinha gente flanqueando ele pela esquerda tanto que ele saiu socando gelo socando gelo no chão para tentar pegar o cover da pedra né uma coisa que foi um cover muito bom na real e eu fiquei ali no drop né segurando segurando mesmo vendo se tinha gente ou não mas realmente tinha que era squad de major que tava descendo nessa hora eles estavam descendo já porque a serviço já tava fechando tava muito favorecido para nós para gente na real para nós não existe e aí eles estavam lá em cima lá mas eu falo tá falando com os caras ali né que a gente é pegado desvantagem porque se eles vissem a gente podia dar capa muito fácil assim aí isso aí é o almirante não esse é o maior na real esse é o maior que agora o almirante o major ele caiu para w do do lugar eu acho que se não foi o lugar foi do pedro e o almirante ficando na pedra solo né aí eu decidi ruxar no mirante né já que tinha só ele ele jogou uma granada em mim e a gente ruxou e foi o primeiro buia da queda tropinho primeiro buia foi nosso e vamos com a segunda queda aí né eu acabei de falar nessa queda aqui tropinho era para cair central na real só que acabamos acabou que nós caímos em golfe né mas porque o gara tinha meio que por lado errado ele foi ativar o tô aqui eu costumo jogar de toque ele jogou de toque mas enfim mas ele foi apertando o botão de toque ele meio que ativou ativou não ele meio que pulou errado mas isso não interferiu em nada não é nós conseguimos lutear aqui muito suavemente é pegou uma arma foi a gente correu para central né porque poderia ter de uma esquadra lá né então eu e Inácio rapidamente já estava já estávamos indo para lá né para ver se realmente tinha alguém tentando contestar a gente porque nós estávamos nós estamos saindo muito bem estamos jogando o fino do fino estamos jogando como nunca jogamos na real né e pegar o primeiro lugar mas talvez eu não sei a gente não sabe o primeiro lugar mas creio que sim porque faltava 15 pontos se eu não me engano para para passar o a gente chegou aqui em central não tinha ninguém né quer dizer não ninguém contexto a gente até porque né nunca se sabe quando a gente vai cair ali ou não é isso aí nós terminamos de lutear central né a gente foi até lamber mil luteando tentando melhorar os itens né e a gente chegou em Brasília e essa casa branca da direita e me falaram que tinha gente aí eu se dropei do carro e usei o carro como como suporte para pular e já comecei a tomar bala aí eu já pensei que era a esquadra de marcial de novo mas não era esquadra de marcial tem um cara ali em cima que a janela mirada em mim quando ele atira ele isso ele volta eu joga o granadinho nisso os cara faz muita granada aqui embaixo olha quanta granada desce pega pega um em mim uma em mim nessa hora que pegou uma granada em mim os cara pensou que que estava sem vida né nessa hora foi que o brisado derrubou dois caindo do telhado ele derrubou um em cima do telhado e outro que caiu e eu fico aqui aqui atrás né né dando um dando um suporte básico mas eu decido ruxar também né porque brisado falou que tinha derrubado dois tanto que ele caiu ali caiu agora e eu tento finalizar né porque tipo x-line cada aqui o conta-ponto o agente de rubi finaliza vamos subir vamos aí nisso o inácio decidiu ruxar também né que caso desse alguma coisa errada a gente já né nós já tinha pedindo de reforço aí ele tava aqui no último andar tropinha tava lá no quarto lá ó aqui aí ele botou gelo a gente nós começamos a rajar gelo no gelo foi aí que eu entrei eu entrei sozinho botei ele foi pra lá aí eu comecei a rajar botei gelo caso ele puxasse alguma coisa por cima de mim isso eu disse que eu sempre queria trancar ele no gelo né porque não era intenção de trancar ele no gelo que eu não sei o que jogar um granadinha de luz né para cegar ele rajamos gelo e matamos ele então quer dizer né a gente a gente literalmente amassou os carros né porque o pedrinho detou dois no telhado matamos esse aí amassamos cara né aí nessa hora tava e r lá aqui te mandando emotes tropinha olha isso nessa hora também eu tinha avisado para minha tropa né que tava tendo trocação lá no 60 que seria na guarita né aí eu vi gente correr lá na frente só que não sei o que aconteceu com a moco mas a moco não não deixou o cara marcado aí eu falei rajo gelo rajo gelo que não sei o que para tentar derrubar o cara né que pelo que eu vi ele só tinha um correndo lá mas tinha outro chegando da esquerdinha né aí eu tentei subir devagarzinho assim mesmo com a arma na mão para ver se acaso ele botasse a cara né já tomava o tiro e aí a gente foi para cima a gente foi para cima porque a safe estava muito a favor da gente o gara acertou essa safe muito linda muito muito linda na real né aí a gente eu recuei na real né eu recuei porque tinha cara descendo na esquerda né porque a gente acabou matando aquele lá é o gara marcou no mapa aí eu comecei a rajar rajei rajei até que eu finalmente derrubei o cara derrubei um aí tinha outro correndo na esquerda né pelo gás eu comecei a rajar também só que aí o inácio meio que matou ele também e aí foi isso aí o nosso segundo buia da queda tropinha nosso segundo buia da do x-line interno que nós nós temos aqui nessa terceira queda a gente decide tentar quebrar a calde majona que tá em primeiro na liderança é esses três que estavam caindo atrás a gente pensou que era a esquadra de major mas não era a esquadra de major não a esquadra de major tentou contestar a gente nessa 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 última queda eles tentaram contestar a gente porque a gente tinha feito dois buia seguido eles eles tinham caído central basicamente para tentar tirar nosso terceiro buia e no caso esse aqui não foi terceiro buia eu não soube cair nessa hora eu caí dentro d'água o gara vai para guarita trocar com com o cara lá e ele acaba meio que perdendo a trocação né porque o cara tinha m14 e o gara não tinha nada quer dizer né ao gara já caiu e foi ele finalizado nessas casinha eu não consegui achar nenhuma arma mas o inácio conseguiu vingar o gara né ele acabou matando o carinha lá eu só achei um colete 12 e fui correndo para marbo é para ver se eu encontrar alguma arma já comigo luteado né eu vim aqui o pau colete rapidinho enquanto os meninos lá né eles acharam a esquadra de major que tentaram contestar a gente e eles acabaram que ficaram na ponte só que o meu erro foi ter pulado do carro e o erro dos meninos foi ter pulado no aberto mas eu acho que explodiu o carro também então eu não sei mas se pulou no aberto isso aí foi um erro eu pego esse carro aí justamente para tentar chegar é meio que nas costas mas eles estavam muito bem posicionados tanto que nesse morrinho da esquerda e tinha inimigo também ó eu pulo aqui já tomo já caio tomando tiro eu boto o gelo mas eu demoro a sair e o cara tá de vss simplesmente de vss me rajando de tudo quanto é jeito tava rajando o gelo para tentar quebrar o gelo né tinha dois lá em cima tentei mirar da w mas eu não consegui acertar tiro eu pego o carro né eu tento ir para perto do pedrinho que é o brisado enquanto isso o inácio já tinha sido eliminado o inácio tinha sido eliminado eu nessa hora eu pensei em buscar o pedrinho e vazar mas eu voltei né para a trocação que qualquer coisa que desse errado o microfone cola mesmo qualquer coisa que desse errado né gente já tava por ele mesmo e o cartão com explodindo também então era questão de alguns tiros básicos para o carro explodir e pedrinho tá sendo rajado aí eu pego tento pegar cover aqui nesse carro só que tinha gente na direita na esquerda e na frente ó eu boto gelo ali o gelo sal normal e aí eu boto eu tento botar gelo só que o carro engole o gelo aí eu meio que caí foi um vacilo meu também e meio que nós meio que ficou só o pedrinho vivo o pedrinho morreu agora e é basicamente isso a gente só deu dois boiá e é isso aí tropa tamo junto espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do x lá no interno tamo junto é nóis tropinha valeu